Oi, aqui é a GEDU e mais um Rei Leão, espero que não o último. Então, vamos lá. Andei treinando antes pra ver se eu conseguia pegar o jeito dessa fase. Algumas coisas eu peguei, outras eu acabo não indo muito bem, eu deveria ter ido antes, agora complica. Melhor eu ir aqui mais. Não, tá muito perto. Vamos lá, desse lado ali, beleza. Ah, agora é melhor. Eu não sei como pegar ali. Eu creio que tinha que subir, mas eu não sei como que eu faço pra passar. Eu não consigo passar daquele lado. Não consigo subir aquela escadinha de ossos. Não sei porquê. Mas, vamos lá. Deixa eu tomar cuidado. E não é pra tu dar essa picada. Vai. Foi. Agora é... Não é tão arriscado, mas se eu cair eu posso morrer, mas... Aqui não caio. Mas o próximo, ó. Agora eu tenho que pular e pular daqui e pra cá. Por quê? Pra escapar daqui e a boca. Pular pra cá. Pular pra lá. 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 Por sorte, consigo escapar. Sobe. Tem como pegar ali, mas não sei como pegar então. Vamos... Na verdade eu sei como pegar, eu não sei como voltar. Então volta cá. Isso é um problema. Eu nunca passei dessa parte. Porque tem dois! Eu não sei como passar dos dois. Um já matou. Agora o outro. Não. Aguenta. Ainda falta mais um dano. Mas é arriscado. Ele vai... Vai ficar daí. Desse lado. Ele não morre! Morri. Morri. Ele não morreu com os danos. Ele não morre. Não sei por que ele não morre. Ele é pra morrer. É pra morrer com os danos. Agora eu vou ter que voltar desde o início da fase. Porque eu continuo e não volta do ponto. Ele volta desde o início. Agora eu vou ter que matar as hienas. E torcer pra dar certo. Aqui. Corre. Um trono. Eu sempre acabo pulando esse hitbox. Isso. Não era pra dar uma coisa que eu peço, cabe até falar no final da outra série, ela tem bonitinha animação de cinema de carmen, mas não isso, porque é bem psicopata meu, mas, e pior que ele é de rogir, não de vida. Mas, os ossos que saem, não é de dano, é só pra deixar bonitinho o que a gente faz, é pra deixar bonitinho, é um enfeite de cenário, não afeta nada na jogabilidade, mas, eu não se compassar, porque é pra montar aqui, é na hora de saltar, a gente tem que segurar aqui, mas, não vai ficar na bolinha e não pega, tem que botar por cima, tem que pular, tem que fugir. 2.000 anos depois. Então, vamos lá. Sobe, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, e sobe de novo. Agora se eu morrer eu não vou ter que voltar tanto lá do inicio, mas... Tá mais salvo, mas ainda tem o problema do Geyser. Podemos tentar ver se... que é um caminho, eu só não sei se dá certo. Vamos lá. Que... Não! Vamos ir no caminho que eu sei que dá. Embora aquele abudir eu não sei como passar, porque... Eu matei um. Vocês viram que eu matei um. E eu dei dois danos no outro. Eu dei mais que dois danos no outro. Então a gente já é pra ter outro. Mas aí não foi. Isso não faz sentido. Pula! Eu botei pra pular. Viu? 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 Pega! Corre. Viu? Viu? Um foi, o outro não foi. Ah, aquilo é pra dano meu. Eu estava caindo no cara que me dá dano. Vamos... Ah, droga. Não deu tão certo. Eu não sei... Eu acho que tem que... Cal... Cal... É. Ainda bem que isso daqui não raspou. Bom, peguei um continue mais. Então... E agora tá indo! Eu voltei lá pro início! Peraí, você tem que dar dano. Não, eu voltei lá pro início mesmo! Agora eu consigo. Porque eu deixei um escasco lá pra trás, então... Pula! Tem? É, não é igual na guarda do leão. Se eu rugir, a hiena não tem medo. Não, é pra... Cair nele! Não é pra ficar pulando! Beleza. Agora foi. Ah, não! Ele voltou! Eles voltaram! Pelo menos voltou! Pelo menos voltou. É, pelo menos voltou as vidas. Ah! Agora eu acho que eu entendi. Eu tenho que na verdade pra pegar aquela vida e algumas outras coisas? Epa! Eu peguei aquilo! Meio! Epa! Tem um... Eu entendi... Eu percebi! Tem um ponto exato, eu acho, que tem que... Que... Isso é complicado! Tem que ir meio de costas. Uma eternidade depois. Desce, desce, desce. Ei! Volta cá. Dá pra voltar? Dá pra voltar mais uma vez. Então... Cá. 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 E agora? Vamos pra cá. Não, não dá. Fica lá embaixo. Vamos lá, vamos torcer. Ah, deu. Pelo menos deu. Deu certo. Se não desse, estava com problema. Então, aparentemente a única forma de chegar lá é... Por cima mesmo. Não dá pra chegar lá por cima, por baixo. Infelizmente... É por baixo, mas entenderam, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. É sério que eu pulei... Não pulei em cima da outra. Eu pulei exatamente... No precipício? Vamos lá. Bom, já pegamos... Já sabemos como avançar então. Vamos lá. Já sabemos que é só pra frente agora. Vamos pular pra ali? Não, não vamos. Vai dar problema. Provavelmente se passa ali por baixo. Então, bate aqui e... Bate. Volta. Vem... Tá aí Vem. Ah! Ah, um abute imortal. Ah, tem alguns abutes que tem que ser 3 vezes. Não sei por quê. Amor! Ah, vende. Não! 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 Ai, eu não me matou. Vamos só jogar até essa última vida. E aí eu salvo o último, penúltimo, continuo, né? Conseguiu continuar mais. Então, vamos lá. Mata e mata. Volta cá. Agora foi. Isso daqui é 3, né? Aí vai vir um fono. Não, ele vai vir cá. E agora? E agora mais um. Não, mais um. Volta cá para eu bater a última vez. Quero ele... Calma mesmo aqui. Mas cadê ele? Ah, tá aqui. Agora ele veio. Foi. Eu passei direto por ele. Eu literalmente passei reto. De. E. Tá. Ó, agora ele tá me seguindo. Ih, ele vai tentar me atacar. E agora eu bati. Ei, eu bati as 3 vezes. Ok, antes de cima reto, no nada. Ai, que burro! Dá zero para ele! Bom, pelo menos agora eu consegui mais um continue, então... Não vai dar para o próximo episódio. Só vou ter que bater nessas hienas, porque senão morro aqui. Vou para um mô... Não vou ficar... Eu não sei o que tá mudando. Não vai sentir. Ai! O que é isso? Eu comecei depois, terminei um ano depois de onde está o vídeo. Dá para melhor, consertei, acredito que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Eu terminei literalmente no mesmo local, só que eu mostrei a parte de cima. Então, obrigado por eu curtir. Está dando mais certo a sério do que eu esperava, na jogabilidade, na aceitação, não tenho certeza. Esqueci de falar, vai ter uma live especial de Roblox na sexta que vem, às três e meia. Nos encontramos lá. E vejam o vídeo, curtam, mandam para os seus amiguinhos e seus amigões, porque provavelmente esse é do Nostaldinho. Então, na verdade, vocês que estão assistindo aqui provavelmente são uma pessoa mais velha. Então, isso é tudo e tchau! Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite.